Cauê, já colocamos o pixel, agora eu posso criar meu anúncio calma garotão na verdade é o seguinte, não é bem assim você pode né, ninguém aqui fica, você sempre vai querer testar um pouquinho, mas testa devagar vê o curso todo com a gente, e daí você vai estar mais apto, o principal, a gente já falou um pouco de persona, mas aqui nessa aula a gente vai focar sobre os públicos no facebook e como que você pode segmentar os seus públicos então nessa aula você vai acompanhar com a gente uma classificação que a gente criou não tem nenhuma teoria acadêmica isso aqui tudo é prática e quando eu venho pra cá eu mostro as ideias que eu tenho pro Guanabara, o Guanabara revisa eu boto a didática dele, e a gente vai trazer isso nesse vídeo pra você tudo bom Olá pequeno gafanhoto, seja muito bem-vindo muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu curso de como anunciar na internet totalmente patrocinado pela Hostnet o meu nome é Gustavo Guanabara meu nome é Cauê Linden e agora, como já falamos ali na abertura não é hora ainda de criar o nosso anúncio até porque para criar anúncio é preciso definir público exatamente e é isso que a gente vai fazer a partir de agora só que a gente não vai meter a mão na massa e lá no facebook criar o público sem estudar antes vamos voltar pro caderninho vamos pro caderno tá ficando bonito esse caderno cara, olha isso tá passando pro pessoal ver? tá passando, tá passando se você quiser esses pdf's aqui o formato do ebook posta aqui no comentário que eu tô com a ideia de transformar isso aqui num ebook isso aqui é bem legal se você gostar comenta aqui no comentário pra motivar a gente a transformar isso num ebook e o mais legal tá aqui ó nessa aula nós botamos aqui ó o que que nós vamos aprender já estamos batendo quase todas as metas tudo isso aqui cara já tá tudo batido tem uns que a gente tá fazendo agora né que é cadê? segmentação e geolocalização a gente vai tá falando sobre isso nos próximos vídeos basicamente tá faltando isso aqui que o Cauê tá tem a ideia boa também o Cauê tá preparando um negócio maneiro isso mas o que a gente vai falar hoje Cauê ó já coloquei aqui tipos de público segmentação isso eu tava te explicando né Guanac que assim ao longo do curso a gente no curso em vídeo a gente acredita muito em produção de conteúdo não é à toa que a gente tá disponível esse monte de aula gratuita pra você poder porque a gente acredita o seguinte quanto mais o público se envolve com você maior é a chance dele se tornar um consumidor comprar um produto seu acreditar no sua palavra e nos últimos anos nós criamos produtos pra oferecer exatamente ao longo disso e a gente vai mostrar essas estratégias na prática como a gente utiliza aqui mas basicamente a gente conseguiu aqui dividir Guanabara achou uns nomes legais pra dividir o que a gente chama de público cativo né que mais no mercado pessoal chama de público quente e daí a gente vai tentar explicar como é que você chega em cada tipo de público cada público tem a sua temperatura a temperatura do público vai te mostrar exatamente pra quem você tem mais condições de vender ou pra aquele que você ainda tem que envolver né como a gente mostrou os conceitos do funil de vendas desde o começo a gente falou sobre o funil de vendas né e quanto mais gente você tem lá no topo do funil mais pessoas você consegue descendo pra poder se envolver e comprar seus produtos sim eu tô enquanto o Cauê tá falando aqui a gente fez uma escala que vai do quente até o frio isso o público quente nós definimos aqui como público cativo não tá em livro nenhum nenhum guru do marketing digital falou isso e nem nós estamos nos achando gurus do marketing digital a gente só fez uma coisa ilustrativa pra que você possa entender direitinho como é que funciona o negócio então olha só na verdade eu acho que eu não deixei espaço suficiente vou fazer aqui ó bonitinho até pra você que pede o pdf você recebeu um negócio bonito então olha aqui a gente definiu assim o público quente tá em cima público frio tá embaixo e a gente criou a ideia do público morno que é o que a gente tá definindo aqui como público de envolvimento essa é uma aula sobre estratégia pessoal então vamos parar pra pensar beleza Cauê qual a diferença entre esses três públicos aqui que a gente definiu vamos lá eu vou começar do mais difícil onde nós já chegamos e eu espero que você que esteja assistindo esse curso chegamos a duras penas e anos de ralação ah mas pô pra você é fácil se você chegar se você fez o curso desde o começo no começo do curso a gente falou como anunciar sem ter sem investir dinheiro criação de conteúdo todas as dicas que a gente deu parceria tudo isso aí você vai estar nesse caminho aqui que é um caminho que a gente acredita que o mais legal é que fazendo o que a gente deu dica lá no início você vai ter todos esses públicos você vai ter um público quente fortíssimo e pro público frio você vai ter uma coisa maravilhosa pra mostrar exato então vamos lá quem são no facebook o que a gente chama de público quente são pessoas que por exemplo te seguem no instagram que curtem a tua página no facebook são pessoas que já conhecem você e que já optaram por vontade própria te seguir lembrando que aqui a gente está falando só de facebook então não vou envolver youtube são pessoas que visitam tua página desde que tua página tenha o pixel do facebook foram as aulas anteriores então você consegue identificar quem são aquelas pessoas em um grau de quentura você consegue ver quem botou no carrinho quem comprou são listas de clientes muitas empresas tem quase toda empresa tem uma lista de clientes ou por exemplo a empresa é muito pequena eu falo com meus clientes só pelo whatsapp então você tem o whatsapp você tem lá os contatos do whatsapp consegue gerar a lista exportar os contatos e eles servem como público lista de clientes podem ser através de e-mails ou através de números de telefone você vai fazer um upload dessa lista para o facebook e o facebook vai identificar aquelas pessoas inclusive nas aulas mais para frente a gente vai dar uma dica valiosa para isso vai mostrar um plugin que o Cauê usa que é maravilhoso então acho que são esses Guanabara são pessoas que te seguem interagem que acessam teu site quem já comprou lista de clientes esses são os teus públicos quentes que são públicos que muitas vezes vão estar mais preparados para uma oferta por exemplo na estratégia que eu montei para o curso em vídeo o que a gente utiliza quando eu já tenho um público quente eu tento oferecer logo o Estudonauta porque tem muita gente que curte o curso em vídeo mas não conhece o Estudonauta que é um projeto bacaníssimo que tem várias aulas as pessoas pedem cursos avançados e daí depois eles descobrem que olha tem uma plataforma que dá para tirar o certificado de todos os cursos sem propaganda os vídeos dentro do Estudonauta a maioria também não tem propaganda agora a gente está mudando algumas coisas do Estudonauta mas enfim eu procuro oferecer um produto de um pouco maior valor agregado que é o Estudonauta e fica mais fácil de vender para a galera que já é cativa isso exatamente então assim aí você vai falar assim poxa mas Cauê Guanabara eu não tenho esse público meu negócio está começando agora pode ser eu estou com um Instagram com pouquíssimos seguidores eu posto e ninguém curte ninguém comenta é exatamente o que acontecia comigo lá em 2013 quando eu não tinha presença em 2013 não até um pouquinho antes eu tinha eu já tinha uma base meio que era a galera de um blog que eu tinha no início e tudo mais mas assim no momento zero é o que todo mundo tem isso e não adianta você ficar desesperada não eu vou gastar mil reais aqui para trazer seguidor isso é vazio vai por mim você conquista as pessoas com conteúdo produz um conteúdo de qualidade começa a participar de comunidades no Facebook a gente falou tudo isso e ajuda de coração é isso é isso você vai conseguir seu público cativo vai nas 20 dicas 20 poucas dicas que a gente deu para anunciar de graça que todas elas remetem a uma criação de público quente exatamente eu vou pular o morno por enquanto já que você me trouxe a questão mas eu não sou ninguém eu não tenho nada o que eu vou fazer eu não sou ninguém todo mundo começa sendo ninguém todo mundo todo mundo em algum momento da nossa vida a gente começa a fazer a diferença é porque é engraçado que eu já escutei várias vezes isso ah mas para você é fácil você ter um canal com x milhões você tem um sei o que quando eu conheci o Guanabara o Guanabara era ninguém era um professor da rede pública era um zé não era ninguém mas você era um professor digitalmente eu era ninguém digitalmente eu era linha eu era traço nada estava começando a criar o curso de PHP o primeiro da história eu era traço aí tu vai falar assim ah mas você você tem um público tá hoje em 2021 e eu comecei isso lá em 2008 2009 tem uma o pessoal fala muito me dá 10 anos isso aí 10 anos de trabalho afinco é o que você precisa para poder aprender alguma coisa aprender de verdade verdade então se você quiser se especializar em uma coisa tem que ter em mente que os atalhos vão custar caro os atalhos vão te levar a erros o que te garante sucesso nada garante mas o caminho do sucesso é perseverar acreditar no que está fazendo se entregar fazer o trabalho depois do trabalho é o que o Guanabara estava falando aqui o que levou ele ao sucesso não foi ele ir todo dia à escola da aula foi depois digitalizar as aulas foram fazer coisas que ele não era obrigado a fazer a maioria das coisas faz parte da estratégia vencedora é porque a gente está num momento Cauê em que a gente não tem 10 anos para sonhar a galera está realmente precisando para agora vai ser difícil vai pode custar caro como o Cauê falou provavelmente vai e não é tão garantido quanto uma coisa longeva uma coisa que dure bastantes anos de dedicação sua mas enfim sou um traço sou um zé ninguém hoje quem é o público de interesse o público frio o público de interesse ele é baseado em dados mais genéricos podem ser por exemplo idade gênero eu vou botar aqui características pessoais pode ser características pessoais ou pode ser através de afinidades então por exemplo se lá no facebook eu consigo digitar wordpress ou e-commerce e daí como o facebook tem milhares de grupos e agrupam as pessoas através de interesses você consegue por exemplo uma pessoa que quer anunciar na internet qual seria uma coisa que ele talvez tivesse interesse comércio eletrônico vendas através da internet ali você consegue através depois a gente vai mostrar para vocês nas aulas de criação de públicos que aqui a gente está fazendo uma conceitual estratégica de como você localiza esses públicos e você pode combinar eles então você por exemplo vamos dizer assim eu sei que o Anabar é fã do Star Wars gosto muito aqui a entrada aqui é do Star Wars não Star Trek Star Trek tá vendo eu sei tudo tá vendo então vamos dizer assim a gente tem até um você usa o símbolo tem até umas imagens no site do curso em vídeo como é que é o nome dessa esse é o a saudação vulcana você vê como é que eu entendo pra caramba mas imagina por exemplo você já está conseguindo fazer imagina por exemplo já que você faz e aí se eu fizesse assim se eu pegasse um público que gosta de Star Trek e combinasse com um público que gosta de programação e daí na tua chamada eu usasse a imagem do olha só através do público de interesse eu sei que o cara gosta do Star Trek e que ele também gosta de programação então esse é um público totalmente de interesse é um público frio é frio ele não conhece você mas através de afinidades você vai tentar então vamos dizer o seguinte que a gente tentasse definir um público frio pro curso em vídeo quem eu buscaria? eu buscaria tentaria buscar alunos de faculdade a gente já sabe a idade quem já procurou alguma coisa sobre programação programação mercado de trabalho mercado de trabalho certificação procurando alguns concursos públicos voltados pra área técnica e ao mesmo tempo tem alguns dados que a gente já sabe por exemplo através da a gente aqui sabe que o teu público a maior parte do seu público 70% do teu público tá entre 18 e 35 40 anos e massivo 80 e tantos por cento 85% é um homem e cresceu pra caramba no início do curso em vídeo era 94% sejam muito bem vindas eu sempre falo por isso que eu falo o cara agora não é uma hora chato seja muito bem vindo muito bem vinda sim porque mesmo que a gente às vezes a gente faz o anúncio e fala assim não é homem ah então você não tá interessado em mulheres não cara o público feminino tá crescendo muito na área de programação várias iniciativas elas programam mulheres maneiríssimo fico feliz então isso aqui são características a gente tem uma faixa de idade a gente vai mostrar como é que a gente chegou a esse não é chutado eu acho que é não tem acho homem ou mulher em que locais moram a gente teve uma grata surpresa inclusive depois a gente vai mostrar aqui em relação a localização de facebook isso é interessante até por exemplo a gente viu ali pesquisando eu tava mostrando pro Guanabara aniversariantes do mês de janeiro amigos de pessoas que fazem aniversário em tais dias então situação de comportamento isso aí né você consegue mostrar um anúncio no facebook que está na semana de aniversário dessa pessoa isso e o mais legal mostrar um anúncio pra amigos dessa pessoa que sabem que é aniversário imagina um serviço por exemplo massagem se dê de presente no seu aniversário uma massagem relaxante em tal lugar isso aí ou então criar um anúncio compra uma massagem relaxante pro seu amigo seu melhor amigo tá precisando de uma massagem relaxante acho que ele não vai saber quem é o melhor amigo mas tipo assim tá chegando o aniversário de uma pessoa especial isso aí você tem que pensar num presente aí você consegue anunciar exatamente naquele mês pra pessoa isso aí a gente tá dizendo porque é frio porque mas calma não parece tão frio assim é frio porque a pessoa não te conhece e a gente tem uma tendência a confiar a comprar de pessoas que a gente conhece se o Guanabara me disser que o iPhone tal é muito melhor do que o iPhone tal a chance de eu comprar é muito maior do que se eu ver um vídeo na internet a pessoa que eu não conheço quantas vezes você fala o produto tal é maneiro eu vou lá se eu tenho o aval do meu amigo é muito diferente exato então é frio porque você não conhece aquela pessoa aquela pessoa nunca se envolveu com nada assim e a pessoa provavelmente não te conhece também então não adianta ficar jogando piadinha interna e isso aí você vai ter que insistir vai ter que mostrar várias vezes até a pessoa achar uma numa escala de facilidade esse é o anúncio mais fácil de fazer e de vender o público quente sem dúvida e esse é o mais difícil o mais difícil é o mais trabalhoso e aqui obviamente é o meio termo o que seria o público morno o que a gente está chamando aqui de público morno e daí vamos lá tem sempre uma escala vamos dizer que fosse um a dez então a gente está falando quente é um dois é o topo os três primeiros e o morno é um pouquinho maior o morno no Facebook a inteligência do Facebook é muito interessante para te entregar o que eles chamam de público semelhante então por exemplo eu posso subir um público quente e a gente vai ver isso nas próximas aulas um público com lá os e-mails dos nossos clientes e quanto de valor aqueles clientes já compraram da gente e daí eu vou dizer para o Facebook olha essa aqui é minha lista de clientes e ele vai dizer o seguinte eu posso criar um público que eles chamam de look alike é um público semelhante e ele cria um público semelhante a lista que você criou então ele é um público assim não te conhece ainda mas ao mesmo tempo tem características de frio e características de quente o Facebook já está te dizendo olha são exatamente os mesmos que os quentes só que eles são semelhantes não são os quentes que os quentes você informou para ele eu informei quem passou no meu site mas eu posso criar um semelhante aos que visitam o meu site eu posso criar um semelhante a uma lista de clientes eu posso criar um semelhante a quem curte o Instagram um semelhante enfim essa é toda a semelhança nessa lista de clientes eu posso emitir por exemplo nome qual estado ele mora e quanto que gastou de dinheiro um comércio local por exemplo e eu consigo dizer assim olha eu quero pessoas que morem no mesmo estado e que gastem mais ou menos o mesmo valor com produtos semelhantes é você não consegue dizer que gastem com tanto você eu tentaria me atir a três pontos só de formação ou pode ser o e-mail ou pode ser o telefone e se você tiver o valor gasto o valor gasto e eu botaria o valor gasto total e aí ele ia saber o seguinte aqueles que estão gastando mais são os mais interessantes pra ele sim tá então esse público semelhante quando você cria o Facebook te permite dizer o seguinte qual percentual de próximo ele é então assim eu quero um por cento semelhante igual a esse aí vai dar o público menorzinho ah eu quero eu tenho uma verba eu vou aumentar um pouco por exemplo eu criei lá um público no curso em vídeo que deu um milhão e oitocentos eu botei cinco por cento parecido com os compradores então deu um público de um milhão e oitocentos mil pessoas que o Facebook poderia conseguir entregar meu anúncio lógico que eu vou ter que entregar dinheiro pra isso sim vai ficando mais caro e um outro público morno que ele é muito interessante quando você não tem nada quando você não tem nada na verdade até pra quem tem eu quero fazer essa estratégia contigo eu quero criar um vídeo em que você chega dizendo assim você quer aprender a programar você tá aprendendo tecnologia você precisa tirar seus certificados pras horas acadêmicas eu estou assim você faz um vídeo que a chamada dele é justamente pra atender o público que você quer vender por quê? porque a ideia é a seguinte porque o Facebook me permite fazer um anúncio ou criar um público específico pra pessoas que viram tantos por cento de um vídeo então por exemplo se o Anabara faz um vídeo e fala olha eu quero aprender a programar a pessoa vai embora com cinco segundos de vídeo essa pessoa não adianta mais impactar ela ou provavelmente não vale a pena impactar com o mesmo vídeo não com o mesmo vídeo ou assim aquele assunto não interessou aquela pessoa eu quero filtrar eu quero criar um público quente como que eu vou criar um público esse que você tá falando que não interessa é o seguinte a primeira frase do meu vídeo vai ser você quer aprender a programar eu posso te ajudar o cara que não ouviu essa frase ele não é meu público ele não quer ele nem viu o vídeo não passou pra ele você quer aprender a programar o cara rolei então não quero mais ver esse cara agora o cara que ouviu essa frase toda e ficou mais um tempo me ouvindo se você faz um vídeo lá de dois minutos e daí você fala assim olha eu vou anunciar pra quem viu os dois minutos depois só vou oferecer meu produto acima de um minuto exatamente então na verdade é um público de envolvimento você fez um anúncio frio e daquele anúncio frio aquela pessoa viu aquele vídeo até o final você perdeu dois minutos três minutos ele foi impactado foi impactado então basicamente essas são as categorias que a gente tá mostrando pra você que o Facebook te oferece e a gente vai te mostrar nas próximas aulas acho que a gente pode fazer um vídeo curto de cada uma como criar esses públicos dentro do teu Facebook pra depois você criar os seus anúncios então assim a lição que eu tiro disso tudo aqui dessa conversa até antes de gravar o papo que eu tinha pro Cauê é o seguinte você vai ter que ter anúncio de acordo com quem você é digitalmente no momento que é o que a gente tá falando desde lá do começo atração isso aí não adianta querer ter pressa encher o Facebook de dinheiro pra você achar que ele vai te dar público quente quem te dá público quente é o seu trabalho isso aqui compartilhando a estratégia que eu tenho testado num curso em vídeo por exemplo hoje eu só anuncio o Estudonauta pra público quente já conhece o Guanabara tem que pagar as aulas são pagas o curso em vídeo eu já gosto de anunciar pra público morno então assim e normalmente são os semelhantes aí eu vou lá crio um público semelhante a quem já comprou um público semelhante e daí eu anuncio público frio hoje a gente quase não anuncia e na verdade muitas vezes eu combino as características de um público frio com um público morno então tipo assim eu vou criar um público semelhante mas eu vou filtrar a idade o gênero principalmente entendeu e às vezes assuntos de interesse também você pode criar infinitos números de público e esse público como é que você vai fazer você vai criar anúncios às vezes o mesmo anúncio dividindo pra públicos diferentes e você vai testar mas se eu mostrar em teste na hora de criação dos anúncios e o que eu quero levantar aqui pra gente encerrar esse vídeo é uma coisa que eu discuti com o Cauê antes de discutir não de brigar né discutir de conversar o cara que tá na pressa Cauê falar assim o Cauê Guanabara fala que público quente é bom é o melhor uma das coisas é lista de clientes eu vou comprar uma lista que tem um carinha que vende uma lista e aí eu já consegui meu público quente filho aquela lista serve de quase nada vou te dizer ah mas é muito contato tá cara sabe quem tem mais contato que essa lista o facebook é melhor você usar o público de interesse ele segmenta pra você a lista que você vai comprar do cara vai ter e-mail que o cara não usa vai ter e-mail arroba bol vai ter e-mail zip e-mail e tu tá cara não se compra lista de clientes lista de clientes se conquista caraca bonita hein tem gente que vai achar não mas eu tenho uma lista pra comprar é a mesma coisa que nada tá então não entra nessa de ficar comprando lista de contatos conquista o teu cara ah mas eu não tenho público quente beleza atinge o morno e atinge o frio e vai tentando construir é isso aí caminho é esse é isso Cauê temos uma árvore bonita que tá aparecendo aí na sua tela mais um slide legal aí pra seu guarda no seu coração anota no seu caderno se gostou do desenho aqui pede como o Cauê falou a gente vai tentar fazer aí recomenda aí pras pessoas passar pra frente tá de brincadeira que a gente tá tendo esse trabalho e pra nada não merece nem um likezinho que você apertou agora que eu sei você levou esse tempão todo pra apertar o lado não que ele já foi embora não tá vendo ninguém viu não foi não não foi não ver você se você ver você coloca aqui quero meu ebook eu gostei da brincadeira foi engraçado que eu não achei que o pessoal não ia comentar não ele tinha certeza que as pessoas iam comentar tô quase me parando na rua aqui pra pedir de repente valeu meu povo então ó se inscreve no canal mostra pras pessoas vai nas comunidades sabe a comunidade do cara que vende um vídeo dizendo que tem uma lista de clientes que vai vender coisa pra cacete fala ó mostra esse vídeo fala só olha o seu playlist desses dois caras aqui é um curso de como anunciar na internet que as vezes fala pra gente assim ó não tá na hora de anunciar não as vezes tá na hora de você produzir beleza um grande abraço e no próximo vídeo a gente já começa a produção desses públicos pra aí sim a gente começar a fazer os anúncios de verdade não aquele anúncio rapidão ali que a gente fez só pra ganhar você né sabe aquele vídeo que a gente fez só pra ganhar você a gente vai fazer uma coisa mais firme mais consolidada beleza confia na gente que a gente vai entregar coisa legal um grande abraço até a próxima um sucesso que a gente vai fazer um grande abraço